Salve, salve família, o som que detona produções. Eu sou Dinamite, o proprietário. Olha, esse próximo vídeo aqui traz pra você um instrumental no estilo de lambaçaia gratuitamente pra você criar a sua letra. O vídeo tá só pela metade, mas na descrição aqui tem o link completo do playback pra você, completíssimo, pra você. Faça o download, se inscreva no canal, deixe seu like, vamos que vamos, compartilha. Vamos ao vídeo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.